Empurra de fundo aqui Vou fazer isso em baixo Loba, loba, loba Ele derrou? Acho que você derrou Ai, ainda bem que está pinão Nossa, vai apelotou aqui Ah, vai apelotou É, dois, dois Só voltar, só voltar Ainda Ainda bem que as você é um pinão, cara Acho que é bom até, viu Eita